Meus amigos e minhas amigas, a crise atingiu definitivamente o país. A inflação, depois de anos, está aí, de volta. O dragão está de volta. O acumulado em 12 meses foi de 8%. Cada vez mais o carrinho do supermercado, o carrinho da feirinha, ficam vazios. Em um ano, o arroz ficou 70% mais caro. O feijão, 50%. E a cebola, 69%. O leite subiu em torno de 27%. Frutas, 25,40%. Carne, 20%. Tomate, 53%. Tudo aumentou. Energia elétrica, água, gasolina, diesel, transporte. Um botijão de gás chegou ao absurdo de 120 reais. O custo de vida assombra as famílias brasileiras. As contas não estão fechando. As famílias de baixa renda são as mais atingidas. Ou seja, aquelas que recebem até meio salário mínimo por pessoa. Ou até três salários mínimos por família. Às vezes são de sete, oito pessoas. Isso tudo de acordo com o cadastro único para programas sociais. Tem mais. Segundo pesquisa do IBGE, cerca de 30% da população vive com até um quarto do salário mínimo por mês. Um quarto. Em torno de 250 reais. As pessoas estão passando fome. Segundo o Inquérito Nacional sobre insegurança alimentar, no contexto da pandemia da Covid-19, 19 milhões de pessoas, vejam bem, 19 milhões de pessoas passam fome no nosso país. Aqui no Brasil. O salário mínimo é uma situação dramática. O salário mínimo é uma vergonha. Mil e cem reais. E dizer que ele já valeu 300 dólares. Hoje ele vale menos que 200. O Diese aponta que o salário mínimo tem o menor poder de compra em 15 anos. Hoje não se compra nem duas cestas básicas de alimentos com ele. Uma cesta. Custa em torno de 700 reais. O atual piso salarial equivale apenas a 1,58 vezes o valor da cesta básica. Em 2011, o piso salarial comprava mais que duas cestas. E a relação chegou a 2,16 em 2017. Ainda segundo o Diese, o valor deveria ser de até cinco vezes maior que o atual. Ou seja, mais de 5.500 reais. Além disso, temos que lembrar que o governo federal acabou com a política nacional de avaliação do salário mínimo criada por todos nós, que era a inflação mais o PIB. O Brasil perdeu o rumo. Precisamos que a atual política econômica seja mudada. Não é privatizando que vamos resolver os problemas. Não é acabando com a previdência e indo para a capitalização. Não é prejudicando as aposentadorias. Prejudicando os direitos dos trabalhadores. Temos que investir no social, no mercado interno, na geração de emprego e renda. E a exportação, sim. Tudo aquilo que tivemos, que foi recedente. Não dá para não lembrar sempre que nós temos que garantir a volta da política de salário mínimo, de inflação mais PIB, que chegou ao salário mínimo. De 60 dólares, levou a mais de 300 dólares. Já apresentei o projeto, está em debate no Congresso, tem que ser votado urgentemente.